Bom pessoal, Luzana é uma cidade super bacana, mas é uma cidade cheia de ladeiras, é uma cidade extremamente íngreme, tem muito morro, muita subida e descida, então vem preparado porque vocês vão caminhar bastante. É uma cidade muito legal, mas cheia de vielas, subidas e descidas, e agora eu vou pegar esse caminho que vai até a catedral e tem uma escadaria imensa. Essa escadaria aí é desde 1300 que ela foi construída. Aqui é a subidinha que leva até a catedral. Música 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 O que é sim? O que é isso? Essa escadaria chama Escalier du Marché. É uma escadaria do século XIII, que liga a catedral ao centro histórico. É bem íngreme o negócio aqui. Olha, você está procurando. Pessoal, essa igreja de Luzani, essa igreja foi construída em... 1275. Essa é a maior catedral da Suíça. É um dos mais monumentos da Europa, né? Bom, vou contar uma curiosidade para vocês. Desde 1405, na catedral, tem um vigia que vigia a torre do relógio da igreja. E ele grita as horas como se fazia antigamente, garantindo que não há fogo na catedral. Porque naquela época, em Luzani, as casas eram muito grudadas umas nas outras. Então, tinha uma incidência muito grande de incêndios. E o cargo de vigia era muito importante. Então, até hoje, nos dias atuais, tem-se lá na catedral um vigia noturno que grita as horas como se fazia antigamente. Bacana, né? E aí, já estou com as batatas da perna ardendo. Eu subi lá a escadaria de madeira. E agora eu vou subir lá na igreja. Eu vou subir lá na bicicleta. Eu vou subir, lá na bol. Mas... ...Sobrido! Eu vou subir. Agora eu vou subir em assim pra a nossa casa. Mais uma briga é?! Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir todo o bolso de pão inteiro. Também vai subir. Eu vou subir. Eu vou subir. eu vou subir. E aí? Cuidado aí, fio. Pra ir lá pra baixo, ó. Nossa, que linda essa igreja, gente. Gente, que linda. Essa catedral foi construída em 1275. É antiga, hein? E é bonita. Não sei se pode filmar lá dentro.